Estamos iniciando a videoaula 381, Inventor 2023. Antes de iniciar esta aula, quero agradecer o meu amigo Miller Garage, oficina mecânica Santo André, São Paulo. O Miller me cedeu este cavalete para eu ver as medidas oficiais. Agora sim, por favor, quem já fez este cavalete, altere para estas medidas. Estas medidas estão conforme o cavalete físico. Eu tirei as medidas na oficina do Miller. Diâmetro 43, 40, parede de 1,5, aqui 45, diâmetro 11, altura 270, a espessura da chapa é 5. Conforme estas medidas de dobra. Esta largura 32. Mais uma vez, agradeço muito Miller por ter deixado eu ver as medidas do cavalete na oficina. Vamos agora para a videoaula 381. Estamos com o prisma regulável do cavalete automotivo. Aqui está o prisma em perspectiva e suas medidas em 2D. É um tubo de 38, parede de 1,5, 270 de altura o tubo. O prisma tem 50, conforme estas medidas. Vamos aqui em novo. Métrico, Standard M-Limps IPT, Inventor Party, Pior. Iniciar esboço 2D, vou expandir a origem. É um modelo simples. Vou selecionar o plano XZ. Vou fazer um círculo de 38, deslocamento, 1,5 para dentro, uma parede de 1,5. Encerrar esboço, extrusão, selecione este perfil. Eu vou inverter, vou fazer para baixo do plano. Uma altura 270. É um tubo simples. Aqui está o nosso tubo. Eu vou neste plano XY ou YZ. Eu vou no YZ, botão direito, novos bolsos, fatiador gráfico. Ative aqui ou F7. Selecione aqui, fatiador gráfico ou digite F7. Ele vai cortar a peça. Vou fazer um círculo, diâmetro 11. Essa primeira medida, selecione cota deste ponto até aqui, 60. Restrição vertical ou horizontal. Dependendo do plano, ele inverte as funções. Vou selecionar a restrição horizontal. Vou pegar este ponto amarelo com este ponto. Ele travou. Travou e ficou centralizado no centro dos planos. Eu vou fazer, normal mesmo. Vou fazer um círculo aqui de 11. Enter. Outro círculo de 11. Enter. Vou fazer sistemas bem simples. E 11. São quatro furos. Restrição horizontal. Pego este ponto com este. Este ponto com este. E este ponto com este. Centralizado. Para eles ficarem alinhados. Meia cinco. Meia cinco. E sessenta. Aqui está o nosso esboço. Quatro furos. Encerrar. Extrusão. Eu vou fazer assim. Vou selecionar aqui. Eu vou no visual mesmo. Aqui são três. Simétrico. Faltou um. Vamos girar aqui. Vamos selecionar aqui. Seleciona e recortar. E dê ok. Está pronto os quatro furos. Estão prontos. Vamos nesse plano novamente. YZ. Botão direito. Novos bolso. F7. Vou fazer uma linha de 42. Primeiro vamos centralizar. Vou pegar aqui. Coincidente. Restrição coincidente. Seleciono midpoint. Seleciono midpoint aqui. E esse ponto amarelo. Eu vou voltar. Primeiro. Eu vou colocar essa medida. De cinco. Vai ser a espessura da chapa. Agora eu vou alinhar aqui. Restrição horizontal. Eu pego. Esse midpoint. Com esse. No ESC. Seleciono aqui e aqui. Agora ele centralizou. Agora sim. 42. Vou fazer uma linha. 20. Entra. Seleciono cota. 135 graus. Vou selecionar aqui. Digito 20. Dou tab. Se eu quiser. Ele fica azul. Digito ângulo. Você já faz bem mais rápido. Deslocamento. Seleciono. Venho para baixo. 5 milímetros. Agora eu vou fechar aqui. E aqui também. Eu pego essa restrição angular. Perpendicular. Desculpem. Seleciono esta linha e esta. Ele trava. Aqui está o nosso perfil do prisma. Encerrar esboço. Extrusão. Só que aqui. Eu vou deixar como novo corpo. Aqui. Novo sólido. Crie um novo sólido. Se você levar para a montagem. Aí ficará. Duas peças independentes. Selecione aqui. Simétrico. E vou dar ok. Esta peça será soldada. O sistema de solda. É parecido com a aula. Do cavalete. Arredondamento. Eu quero 5. Selecione aqui. E aqui. Vou colocar mais. Agora. Coloque 10. 10 milímetros. Aqui 10 milímetros. E aqui. E dê ok. Está finalizado o nosso prisma. Eu vou aplicar solda rapidamente. Primeiro. Vou aplicar uma aparência. Selecione peça 1. E vamos aqui em aparência. Vou colocar-se ferro cinza. Para ficar escuro. Salve. Dentro de uma pasta. Este prisma. Este prisma. Regulável. Vamos agora aqui em novo. Métrico. Standard milímetros. IAM. Não mais standard milímetros. IAM. Vamos aqui em weldment. IAM. Solda. Selecione weldment. Criar. Vamos em montagem. Inserir. Vamos inserir o componente. Aqui eu já tenho ele salvo. Selecione na tela. Dê um ESC. Vou girar. Vou corrigir aqui no vértice. Eu vou mudar a vista inicial. Selecione a setinha. Definir vista atual como inicial. Ajustar vista. Visualizar. Estilo visual. Sombriado com arestas. Fica melhor para enxergar. Agora sim estamos no ambiente de solda. Vamos aqui em solda. Novamente. Soldas. Arredondamento. Que é cordões. Eu vou colocar três. Vou usar a primeira opção mesmo. A primeira opção. Medida do comprimento do lado. Então pelos lados. Selecione face 1. Eu vou selecionar aqui. Face 2. Eu vou colocar cadeia. Face 2 vai ser o tubo. Já aplicamos a solda. Eu vou dar ok. Novamente. Arredondamento. Face 1. Vou colocar aqui. Face 2. Vou selecionar o tubo. Ele também faz. Não precisa ativar cadeia. É só dar ok. E assim. Soldamos o pisma no tubo. É só salvar agora. Na sua pasta. Não esqueçam de retornar e salvar. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado. A todas as pessoas que estão me ajudando. A nossa próxima videoaula. O que está fazendo? Obrigado.